Oi, nesse vídeo eu vou te ensinar a aumentar muito seus FPS e vou deixar a melhor dica para o final do vídeo. Vou ensinar vocês a melhorar o desempenho do Windows aqui. Você vai clicar no botão direito, vai personalizar e onde está a foto, não sei como vai estar escrito aqui para vocês. Vocês cliquem em cor sólida e colocam preto, recebem qualquer pasta aqui e cliquem em propriedades. Aí você vai aqui, avançado, configurações, colocar um best performance, vai aplicar um ok, ok. Aí você dá Windows mais R, porcentagem, temp, porcentagem, apaga tudo. Vamos nesse, marca aqui, marca skip, pular. Aí você vai de novo e dá temp agora, e apaga tudo também. Também esvazia a lixeira aqui, que vai estar das coisas da temp. Agora você vai vir em suas configurações, e vai em privacidade, vai procurar esse aqui, aí você desativa. E você vai procurar jogos, vai vir aqui, em mod. Bom, esse aqui pode aumentar seus FPS, pode diminuir, então basicamente você vai ter que testar no seu computador. No meu caso aumentou, porque isso aqui é ativado, então deixa aqui ativado, é isso. Ah tá, agora eu vou ensinar pra vocês algumas configurações dentro do Minecraft. Bom, eu vou mostrar aqui, vocês vão copiar nas config, e é isso. Aqui você ativa, se você quiser ter o céu da textura, se não quiser, desativa. Ativa isso aqui, para ver o céu, né. Esses dois aqui você pode ativar ou desativar, ver qual fica melhor pra você. Pra mim ficou melhor ativado, então vou usar ativado. E o VBOS se ativa, pra ver se fica bom pra você, caso fique ruim, se é desativo. Agora eu vou recomendar um client pra vocês, que é muito bom, que é o VIP Client. Ou ele você vai aumentar bastante seus FPS, e provavelmente sua jogabilidade vai mudar bastante também. Então agora vamos pra parte da textura, eu recomendo você usar essa daqui, o Multi-Bush Pack. Ou ela você basicamente vai tirar a sensação de lag, vai deixar seu jogo mais fluido e mais leve, e deixando sua jogabilidade melhor. Essa foi a peça essencial para aumentar mais os FPS. O Multi-Bush não aumenta só seus FPS, como melhora o seu Windows em si, e ajuda na sua conexão, caso você tenha problemas de rotas, e etc. Aqui só tem esses três jogos, mas funcionam em todos os jogos que você for jogar aí no seu computador. E vai acontecer um sorteio no Discord deles, de um Booty Boost. Link na descrição aí pra vocês.